Festas e Eventos TV Um oferecimento de Top Internet Sua empresa na internet corporativa Usando as palavras do idealizador da primeira tertúria, Jusceli Pereira Mato Grosso do Sul recebeu carinhosamente os gaúchos Que aqui decidiram se aquerenciar Nada mais justo que reunir todos esses amigos Para o evento que você começa a assistir agora A lembrança das raízes ao som do melhor da música canteira E um espetáculo simbolizando a saudade do povo gaúcho A primeira tertúlia sumato-grossense A tertúlia são quase quatro horas de música De canto e encanto daquilo que nós temos de melhor Que é realmente essa música de raiz Essa música pouco divulgada fora do Rio Grande do Sul Mas que tem um peso afetivo Que tem um peso emocional muito forte Então essa oportunidade que todos estão tendo De assistir esse evento Talvez seja uma abertura Para que todos conheçam um pouquinho Por que que se diz que o gaúcho ama a terra Defende a terra e ele tem o orgulho de ser gaúcho Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim A festa brindou a colônia gaúcha Que é muito bem representada no estado Como aqui tem muito gaúcho Descendente de gaúcho Que tem aquela paixão que eu tenho Pela música e cultura dos nossos pagos Nós venho sonhando Desde que cheguei aqui Um dia fazer isso aqui Felizmente parece que o sonho tornou-se realidade Em um evento deste porte Um diretor diretamente dos Pampas Com experiência inigualável Já estou há 36 anos nessa área Na área artística há 43 anos Mas dirigindo há 36 Sempre vai dar um frio na barriga Porque a responsabilidade é muito grande Você tem que fazer um evento acontecer E quando é um evento coletivo Tu lida com os artistas E o artista é um intelectual E como todo intelectual Tem os seus momentos bons E os seus momentos ruins E normalmente graças a Deus tudo dá certo Traduzindo as recordações numa linguagem típica O evento dedica aos rio-grandenses A oportunidade de relembrar Dá saudade sim Muita saudade Porque a gente é criado naquela terra lá Sempre com essa tradição Então quando vê uma música gaúcha A gente sente saudade Sente saudade e muita saudade E para aqueles que desejam matar um pouquinho mais da saudade A primeira tertúlia sul-matogrossense Ao som da música nativista Não acabará aqui A ideia é a gente preparar desse evento aqui As imagens para fazer um DVD Todos os artistas que aqui estão Cantarão músicas A maior parte delas de sua própria autoria E pelo coração bondoso deles Fizeram a abertura dessas imagens Porque esse DVD não vai ter fim lucrativo A ideia desse DVD é fazer o cunho filantrópico Então devolvendo para a sociedade Um pouco daquilo que nós de uma certa forma conseguimos Festa Eventos TV Há sete anos você e todo mundo vê Festa Eventos TV